Dia de sol, a alegria de fogo, é fudido, peraí Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, a alegria de fogo, é fudido, peraí Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, a alegria de fogo, é fudido, peraí Vem, marca a lenha rojão, vem fazer a maçã Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a não ficar Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Vem, marca a lenha rojão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.